Vamos começar o vídeo hoje do jeito que vocês gostam, gostam de carro lotado de som, daquele modelão carro conhecido, então hoje estamos seguindo o lugar certo Volamos na loja Abel Vox 2, vamos mostrar aqui uns carros mano, que você está doido, os carros que a galera ainda está pedindo para a gente estar gravando E hoje vamos estar mostrando aqui para vocês o que estão sendo finalizados e alguns que já ficaram prontos A famosa Hilux que apareceu no clipe do Gustavo Lima, muita gente falou que o Gustavo Lima tinha comprado, galera não comprou, ela é da Abel Vox Eu tinha feito um vídeo falando que esse carro tinha sido alugado, emprestado e as pessoas criticaram, falavam que ela era do Gustavo Lima, o Gustavo Lima tinha comprado Mas esse carro aqui, ela é a vitrine da loja Abel Vox, então esse carro foi apenas emprestado, alugado, algo assim, não foi totalmente do Gustavo Lima Eu lembro que ficou alguns dias lá na garagem dele, a bicha é linda Olha só Toda no Zeta E aqui galera, muita gente pergunta por que esse Twitter é diferente Esse Twitter é o seguinte Ele é como se fosse para ajudar no agudo, ele é como se fosse uma cornetinha Então tem algumas músicas que ele muda demais, ele ajuda na frequência, o trem empurra bom, viu? A bicha é bonita Recentemente eles trocaram o grafite dela Olha que desenho mais top que fizeram Tem um teto solar grande, bacana mesmo Olha só, galerinha O trem mais linda Porta módulo chamativo, ficou chique demais Muita gente pede que grava ela Então eu estou trazendo aqui hoje um pouco do conteúdo dela, mostrando para vocês E muita gente acha que é do Gustavo Lima Mas ela é a vitrine da Abel Vox Geralmente ela fica aqui na Abel Vox 2 E às vezes também ela fica lá na Abel Vox Loja 1 Que é a principal Então galera, muito linda mesmo Isso aqui com certeza é o sonho da maioria Que curte esse estilo de som, né? Essa pegada de carro com rodona rebaixado Queria ter uma coisa dessa Não duvido que o Gustavo Lima pode ter tentado querer comprar ela, viu? Quem não queria, né? Falar que tem o dinheiro igual o pessoal tem Com certeza queria um carro desse aqui na garagem Ao lado dessa belezura Quem está? Uma assaveiro muito conhecida Com certeza a maioria de vocês conhecem A assaveiro que a Estilo Dub fez o sorteio dela Olha aí, Estilo Dub E fez uma homenagem para o Hungria Então galera Essa assaveira aqui eu acompanho ela Desde quando ela foi montada A primeira vez que foi um amigo meu que montou Esse carro foi montado Nada, nada Já tem Seis anos Foi os primeiros Na verdade foi o primeiro carro que eu vi no acrílico dobrado Mas o Clevin pegou ela Atualizou, né? Mexeu Foi o primeiro acrílico dobrado na traseirinha Foi ela Olha aí Que trem mais lindo Então a Estilo Dub Fez uma homenagem para o Hungria E essa assaveira é toda no acrílico Toda, toda, galera Ela é muito linda, viu? Então com certeza ela está dando alguma atualização aqui Coisa top Olha aí Saveiro Spider-Man Saveiro Homem-Aranha, galera Z6 Zeta Alto Essas vocem também sabe ser linda, viu? Corsa no Evoque Audio 8 Evoque Arrancou foi os bancos do menino, moço Olha que caixona mais top Ficou lindo, viu? Quem está finalizando é ela, viu? Saveirinha Mary Kay Olha esse cupim dela Que trem mais lindo do mundo Olha essa piação Trem mais organizadinho Passaveiro Simples Dá trabalho, galera Para colocar esse porta-módulo, viu? Já tem meia hora aí Que os meninos estão encaixando Tem que passar fio Tem que passar tudo certinho Tré é doido, filho Olha só Os fios certinho Em cada lugar O trem é muito trabalhoso, galera Quem olha assim é um paraíso, né? Mas para quem mexe Dá trabalho Olha aí a Hilux Socada Madeiramento novo Olha só Galera, e todo mundo usando esse DVD agora Essa tela aqui solta Vira um tablet E você controla o som Como se fosse pelo celular Entra na internet e tudo Muito top Um desse aqui vale mais que meu Golbola Então é isso aí Agora está vindo muitas novidades Para o meio do som automotivo Sempre atualizando Coisa chique Finalizando aqui a pintura Da Sava Mary Kay Olha aí que linda Toda vez que você vai numa loja Você vê alguma novidade Olha só Agora aqui vai no acrílico E vê por dentro da caixa Trem mais lindo Olha Aí o nome vai acender Trem mais top Então eles já estão finalizando A Mary Kay Essa semana ainda vai estar falando bom Saverinha Cross G7 Se eu não me engano Prontinha também para montar Se eu não me engano Elas cabem Oito sub Aqui na traseira E fica bonitinha Viu Porque essa aqui Carrega cinco pessoas É um carro para a família E ainda com som Já pensou em viajar Com a família De Saverona Ao lado aqui Uma outra Saveiro Madeiramentão Da hora E também já fazendo Coisa chique Golf branco Aqui também Liso Lindo Lindo Viu Esse carro aqui está sem detalhes Madeiramento Todo atualizado Muito top Espero que tenha gostado do vídeo Trouxe os carros top Da Bellbox Como eu disse Que seria no começo do vídeo Então quem não é inscrito Inscreva agora Família Vamos estar fortalecendo Para a gente estar trazendo Mais conteúdos assim Para vocês Tá bom Valeu demais Fui A Bellbox A Bellbox A Bellbox